Procedimentos de revisão. Usar questões e fichamentos para revisões. Olá, tudo bem? Quero falar contigo sobre revisão. Pois é, essa é a palavra que eu mais escuto. Ricardo, como é que eu faço para revisar? Eu entendo o seguinte, a revisão, ela sempre existe. Como assim? Fez exercícios? Está revisando. Fez, por exemplo, uma leitura do que você já aprendeu? Está revisando. Mas existe uma situação que é, quando você estiver montando o teu material, que deve ser baseado em questões, ou seja, você tem lá tuas questões, fez o método de resolução de questões que você optou, depois você começa a construir o teu material e à medida que você vai construindo o material, você observa. À medida que você vai fazendo questões de fixação, você observa que existe um quesito estatístico aí. Nossa, isso cai demais. Por isso que eu acho fundamental que você tenha o quê? Um fichamento estatístico para as revisões. Como assim um fichamento estatístico? Pense, vai existir um dia que vai faltar 15 dias para a tua prova ou uma semana para a tua prova. E, Ricardo, nem me fale, chega a me dar um nervoso, um arrepio. Então, ei, força, o que você vai fazer? Pegue lá a cartolina ou pegue uns fichários, um papel com uma gramatura maior, um pouquinho mais grosso, e separe ele em meia a quatro, como se fosse um fichário mesmo. Aí você coloca lá, pode comprar, se você puder. Claro, eu digo pode comprar, mas é que para organizar mesmo. O legal é que você invista um pouquinho de grana no teu material, para que fique organizado. Existem essas pastas plásticas, onde você consegue colocar os fichários, assim. E é legal que ela tem um elástico, que prende ela, pequenininha, ela é compacta. Ela é ideal para você revisar de véspera. Então, o que você vai fazer? Fez aqui o teu material. Eu sempre sou adepto de ter o teu material. Você vai ficar usando o material dos outros? Talvez usar o material dos outros para montar o teu. Legal. Baseado em questões? Legal. Super estatístico? Legal. Fazer, então, esse fichamento e colocar as observações principais da matéria. Do tipo, o que eu revisaria na véspera ou de véspera? Se você leva o teu material inteiro e começa a ver o que você grifou, você não sabe o que fazer. Você começa a se perder. Ah, é? Então, o que eu faria se fosse você? Separaria fichamento daquilo que mais cai. Isso vai funcionar? Só vai depender de você. Como que você vai testar? Ah, no dia da prova. Não. Você vai ter que fazer um simulado. Tem vários simulados por aí, senão você mesmo pode montar o teu. Pode pedir para um colega que estuda contigo para montar o teu simulado, por exemplo. E aí, vamos lá. Eu farei um simulado no sábado. Esse simulado tem que ser fora do meu ambiente de segurança, fora da minha escrivaninha, da minha mesa. Tem que ser numa biblioteca, no horário definido, sem relógio, com aquela caneta, garrafa, tudo igualzinho. Ricardo, eu posso tomar café? Não, mas bala de café você pode. Que ideia. Café você não pode tomar, mas bala de café você pode. Então, leve bala de café. Mas testa no simulado. Uma semana antes desse sábado, do teu simulado, que vai virar um evento, você começa todo dia a ver teus fichamentos, ver teus fichários. É um momento de revisão. Fichário, fichário, fichário. Véspera, sei lá, sexta-feira. Pega os fichários, revisa, revisa, revisa. Vai fazer o simulado. Você vai dizer, cara, valeu. Ou você vai dizer, não, meus fichários ainda não estão bons. E você começa a melhorar a tua revisão. Eu preparo a minha revisão quando eu já estou montando o meu material. Tá, mas me dá uma dica, Ricardo. Seja mais direto e específico. Tá bom. Eu estou estudando improbidade administrativa. Fala rapidinho aí como seria o ciclo. Você nunca viu improbidade administrativa na vida. Nunca, nem sei o que é. Apareceu no edital, tem que estudar. O que eu faço? Ah, eu tenho a videoaula. O que eu faço? Pego três as cinco questões e leio da banca. Você não sabe nada? E daí? Eu leio, vejo as respostas. Boa. Depois, assisto a aula. Nessa dia, assisti a aula, eu já vou começar a ver que... Opa, já vi isso. Depois, passa um ou dois dias, faço dez questões de fixação. Nunca seguido. Dez questões de fixação. Fiz as dez questões, não olho o gabarito e começo a montar o meu material. Quando eu vejo que o negócio repete muito, eu já ponho no fichário que é o papel mais grosso. Que vai para a minha pasta de revisão. Sintetizei. Isso é uma da saída. Puxa, mas depois de um bom tempo, eu vi que eu não aprendi nada de improbidade. Aí chega a hora de escolher uma técnica de estudo para melhorar isso. Você entende? Que a técnica de estudo, ela vem depois que você já aprendeu e fez esse ciclo inicial. Aí vem a técnica de estudo, aí que você dá aquela melhorada. E óbvio, tem que ter tempo. Tem que estar sentado fazendo. Não adianta querer enxergar o todo. Tem que ir com calma, no teu objetivo. Vai chegar uma hora que não vai ter para ninguém. Você vai passar. As revisões, elas podem ser feitas também com conjuntos de cinco questões. Eu acho bacana. Se você, porventura, fez as cinco questões de revisão e viu outro item que se acha tão importante, pega teu fichário. Pode colocar no teu material e pega teu fichário de revisão e acrescenta. Claro, cuidado para ter um equilíbrio para não colocar todo o teu material no fichário de revisão. Senão não dá tempo. Comece a calcular em quanto tempo você revisa uma ficha. Nossa, cara, para revisar administrativo, eu preciso de duas horas. Isso, isso. Você entende? Olha como você consegue prever tudo o que vai acontecer. Nossa, vai ser muita coisa. Por isso que está tudo gravado, segmentado e organizado para você. Como que a gente tirou isso aqui? Da cabeça. Da tua cabeça. Da experiência. Já são mais de 23 anos fazendo isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu vejo as pessoas passarem. Eu vejo as pessoas mudarem de vida. Será que agora não é a tua hora? Olha a oportunidade. A gente hoje tem uma série de tecnologias onde você consegue descobrir antes ou mexer em algum detalhe. Não existe mais aquela situação de só assistir o curso e fazer a prova. Não é mais assim. Hoje é diferente. E você já está preparado e preparada para isso. E o que você precisar, pode contar comigo. Tá bom? Então, um grande abraço para você e até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri